Uma das receitas típicas de boteca aqui em Goiás é a moela de frango. Embora eu não tenha árbitro de bebê, eu gosto muito desse tipo de receita e vou estar mostrando aqui para vocês. Aqui eu já tenho a moela lavada e limpa também. A gente retira aquela película que vem por dentro e a gordurinha que fica aqui por fora. Feito isso, agora a gente vai ferventar ela. Para ferventar, eu já tenho aqui a água fria. Eu não vou colocar em água quente. Geralmente a gente usa água quente para acelerar o processo. Só que no caso da moela, a gente não costuma colocar ela na água quente porque ela vai encroar e fica dura para cozinhar. Então aqui agora é só colocar. Eu tenho aqui em média um quilo de moela, mas aí a quantidade é a gosto. Colocou a moela, agora eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal, porque eu não gosto de deixar nada ferver se tem uma pitadinha de sal. Tem gente que não coloca, aí vai ficar a gosto. Para não manchar o alumínio e também para tirar aquele cheiro forte que a moela tem, a gente coloca um pouquinho de vinagre. Colocou o vinagre, eu vou levar aqui a panela no fogo. Agora aqui eu vou deixar aquecer. Depois que levantar a fervura, eu vou deixar em média uns 10 minutinhos. Depois disso eu vou escorrer essa água. Eu vou lavar, bem lavadinha a moela e já volto para a gente dar continuidade. Aqui eu já ferventei. Escorri e lavei bem lavadinho a moela. Antes de refogar ela eu vou reservar, porque primeiro eu vou fritar em média 100 gramas de bacon. Vou usar a panela de pressão. Para você que quiser fazer sem pressão, aí vai ficar a gosto. Só que vai demorar um pouco mais. O tempo de cozimento também da moela depende de uma para a outra, porque tem uns que cozinha mais rápido. Então a gente vai ter que estar observando durante a receita. Vou colocar aqui um fiozinho de azeite, somente para o bacon não grudar. Já posso colocar. Vou misturar. Misturou. Agora eu vou deixar ele fritar até soltar a gordura. Fritou bem. Pode observar que ele já soltou gordura, está vendo? Agora aqui eu vou colocar alho picado. Quantidade é a gosto, viu? Como a gente gosta de bastante alho, então vou colocar bastante. Vou deixar ele refogar. Refogou o alho, vou colocar aqui uma cabeça de cebola picadinha. Quantidade também a gosto. Se for cebola pequena pode colocar até duas. Vou misturar. E deixar refogar também. Refogou a cebola. Eu estava esquecendo de colocar o tempero caseiro aqui, viu gente? Vou colocar. Nem vai dar prazo dele refogar. Eu vou colocar aqui um pouquinho de colorau e açafrão. Aqui eu já posso vir com a moela. Vou misturar. Como a gordura está muito pouca, está vendo? Criou até um fundo lá, olha. O que é que eu vou fazer? Para soltar aquele fundo e dar mais sabor, eu vou pingar um pouquinho de água. Ó, já está soltando o fundo, está vendo? Então, se a gente não pingar um pouquinho de água, ele vai grudando e vai queimando. E acaba deixando um gosto ruim. Pronto, soltou todinho, está vendo? Esse fundo aqui é o que vai dar mais sabor. Soltou o fundo, agora eu já vou acrescentar a água. A quantidade de água aqui é a gosto. Tem gente que gosta da moela sem caldo, né? Para quem for fazer sem o caldo, então diminui um pouquinho na água. Como eu vou deixar com caldo, então eu vou acrescentar até cobrir aqui, ó. Vou dar uma misturada. Olha, ele está ficando colorido. Esse aqui é por causa do colorado, do açafrão. Vou colocar mais duas pimentinhas bode, uma verde e uma amarela. Está só machucada, só. Vou misturar. Misturou. Agora eu vou tampar. De vez em quando eu tenho que destampar para mim não estar olhando, porque tem moela que cozinha mais rápido que as outras. Então o que agora é só deixar cozinhar. Depois de 20 minutos na pressão, a moela já está no ponto que eu queria, né? Que é aquele ponto não muito cozido e nem muito duro. Eu vou mostrar aqui para vocês como que está. Eu vou pegar um aqui com um garfo. Vou mostrar para vocês. Está vendo que ela ficou bem cozidinha? Essa parte do meio dela costuma ser mais dura, que é essa daqui, ó. Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes pensa que está macia. E o interior dela, que é mais durinho, às vezes não está cozido. Pode observar que ele está bem cozidinho. A quantidade de caldo vai ficar a gosto. Tem gente que gosta dela mais sequinha e vai colocar menos água para cozinhar e vai deixar secar. Como a minha receita é com caldo, estou achando que está com pouco, vou acrescentar um pouco mais de água, porque eu vou engrossar esse caldo ainda. Eu coloquei pouquinho tempero, porque a gente vai acrescentar aqui o creme de cebola. Como ele tem bastante sal, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Geralmente o cheiro verde, a gente usa na hora de servir. Só que eu não abro mão de jeito nenhum, então vou colocar um pouquinho. E o restante eu vou reservar para a gente colocar na hora de servir. Esse aqui é só para dar um sabor, viu? Aqui nessa vasilha, eu tenho mais ou menos uma colher de sopa de creme de cebola. Vou pegar aqui um pouquinho de água fria. Tem que ser água fria, porque senão empelota. Vou dar uma misturada para dissolver. Dissolveu o creme de cebola, vou acrescentar. Mistura. Aqui é bem rapidinho, já engrossa, tá? Aí a consistência do caldo vai ficar a gosto também. Para quem quiser mais concentrado, coloca mais creme de cebola. E se caso quiser mais ralo um pouquinho, é só acrescentar um pouco mais de água. Vou deixar ferver um pouquinho aqui. Assim ele vai engrossar mais de acordo com o que for fervendo. Ó, já está começando a engrossar, tá vendo? Enquanto ferve e engrossa o caldo, eu já vou olhar aqui o tempero. Eu estou achando com pouco tempero, eu vou colocar um pouquinho de sal. Se for acrescentar mais creme de cebola, né? É bom ficar atento para não salgar. Colocou o sal, eu vou misturar. Misturou o sal. Vou olhar aqui o tempero. O tempero agora está a gosto. Vou retirar a panela do fogo. E já está prontinho para servir. Essa receita é servida quente, com cheiro verde, fresquinho, cebola cortada em rodelas e pimentão vermelho. Pode ser como petisco ou nas refeições diárias, tanto no almoço como no jantar. E já está prontinho para servir. 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 Tchau.